Estamos começando hoje o primeiro vídeo da nossa série de comidas natalinas. E eu vou te ensinar o jeito que eu faço um salpicão completo, que eu tenho certeza que vai bombar aí na sua ceia de Natal. De hoje até dezembro, eu vou postar aqui pra vocês receitas deliciosas como essa, com esse tema. Não se esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal. E eu também estou deixando aqui embaixo o link das minhas redes sociais. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você tem certeza que ama salpicão. E agora editor, puxa a vinheta que lá vem receita. E pra começar a nossa receita de salpicão, aqui eu tenho um peito de frango. O meu pessoal, eu cozinhei ele com um pouquinho de sal e um tablete de caldo de galinha. Deixei ele cozinhar na panela de pressão por 20 minutos. 800 gramas de maionese. E a marca que eu estou usando, gente, é da Helmas. Você pode fazer com qualquer marca que tiver aí no mercado. Mas eu prefiro usar ela porque ela é uma maionese de mais qualidade. Então, se você quiser um resultado como o meu, use dessa marca. 70 gramas de uva passas preta. E eu sei que tem muita gente que não gosta de uva passas. Mas a uva passas, gente, ela dá um toque especial e é a cara do Natal. Mas fica a seu critério. Se você não gostar, não coloque. Uma lata de milho verde. Uma caixinha de creme de leite. Três cenouras raladas e cruas. 200 gramas de presunto picado. E o meu, pessoal, eu pedi a menina para fatiar para mim. Aquelas fatias mais grossinhas. Porque quando eu cheguei aqui em casa, eu só fiz elas ficarem picadinhas. Igual vocês estão vendo aqui. 120 gramas de azeitonas. Essa que eu comprei, ela já veio assim, picadinha e sem o caroço. Uma maçã Fuji. Mas você pode usar a maçã da sua preferência. E a minha, pessoal, eu vou picar ela bem na hora de acrescentar ela no salpicão. Porque ela escurece, né? Quando a gente abre ela. Então você pode acrescentar ela e partir bem na hora. E dois pacotes de batata palha. Cada um tem 120 gramas. E agora vamos para o modo de preparo. Em uma travessa, eu vou começar colocando o peito de frango. A cenoura, o presunto, milho, a uva passas, a azeitona e a maçã picadinha. Logo em seguida, você pode acrescentar a batata palha, o creme de leite e a maionese. Aqui, pessoal, a maionese, você vai acrescentar de acordo com o seu gosto. Se você gosta do salpicão mais molhadinho, então você pode acrescentar a maionese sem medo. Mas se você quer ele um pouco mais seco, você vai controlando aí de acordo do tanto que você quer. E agora é só você misturar bem todos os ingredientes. E eu costumo finalizar o meu salpicão sempre colocando um pouco de batata palha por cima. Mas você também pode usar a sua criatividade e finalizar o seu da forma que você quiser. Pode colocar aqueles tomatinhos por cima ou uma folhinha. Então use sua criatividade. E esse é o resultado do salpicão natalino. E na minha ceia não pode faltar essa receita. E deixa aqui pra mim nos comentários se você faria esse salpicão de uma forma diferente. Se você gosta de colocar uva passas ou se você colocaria outra coisa. Seu comentário é muito importante. Além dessa receita que você acabou de aprender, que tal incrementar ainda mais a sua ceia de Natal? Tô deixando aqui do ladinho uma receita de pudim de coco facinha de fazer. É só você clicar em cima pra assistir. E aqui embaixo também está a minha fotinha pra você se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.